A agenda de hoje dos candidatos a prefeito de Palmas. Sargento Aragão Dupem participa de debate em universidade às sete da noite. Zé Roberto do PT faz caminhada na avenida da 607 e 605 Norte às quatro da tarde. E às sete tem reunião com candidatos a vereador na 508 Norte. Carlos Amasta do PSB cumpre expediente na prefeitura às duas e às sete tem reunião na região Norte. Cláudia Leles do PV participa de reunião com a equipe de campanha às duas e às sete da noite participa de sabatina em universidade. Raul Filho do PR participa de debate em universidade às sete da noite.